Só para afastar esta tristeza Para iluminar meu coração Falta-me bem mais, tenho a certeza Do que este piano e uma canção Falta-me soltar na noite acesa O nome que no peito me sufoca E queima a minha boca Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo para onde for Ou então diz eu assim baixinho Embalando com carinho O teu nome Meu amor Porque tudo é poesia Corre-me pelo peito como um rio Devolve aos meus olhos alegria Deixa no meu corpo a ti Porque tudo é lembra do dia Porque tudo é perfeição É na luz de escuridão Falta-me dizê-lo lentamente Falta-me soltá-lo devagar Ou então bebê-lo como um vinho Que dá força para o caminho Para quando a força faltar Falta-me soltá-lo devagar Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo por onde for Ou então diz eu assim baixinho Embalando com carinho O teu nome O teu nome O meu amor Porque todo ele é no dia Porque todo ele é perfeição É na luz de escuridão Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo por onde for Ou então diz ele assim baixinho E o meu amor E o meu amor O teu nome E o meu amor E o meu amor É na luz de escuridão E o meu amor Obrigado.